... ... ... Olha! AHAHAHA AHAHAHA AHA ... ... ... ... ... Estão aí os dois, estão aí os dois aí para o... Preocupes. Tirei 100, é um. Sim. Espera aí. Não me deixe. Volta Rita que eu retiro a queixa. Oh Rita, volta aí gramada. Volta Rita que eu perdo a facada. Oh Rita, não me deixe. Volta Rita que eu retiro a queixa. Mano, eu acho que está tudo cedido, não. Eu acho que está tudo cedido. Eu acho que está tudo cedido. Rita, eu desculpo tudo. É pretendo, pretendo! Oh Rita, volta aqui gramada. Volta Rita que eu perdo a facada. Oh Rita, não me deixe. Espera aí, espera aí gente. Já não vou fazer nada, meu. Fica que é da merda. Virem os minutos. Espera aí. Está boa, está pronta para outra. Caguei. Está pronta para outra, não está certo. Está com nova estrela. Oh Rita, está boa. Tá boa, tá. Está boa, tá. Está boa, magnífico. Oh Rita, não me deixe. Volta Rita que eu perdo a facada. Volta Rita que eu perdo a facada. J. Rooker, bitch. Oh Rita, volta desgramada. Oh Rita, vai perdo a facada. Vem lá! Águia óbvio! Inem, vai! Por favor não me façam nada Por favor deixem-me fugir Senão eu mato o refém Refém Que eu tenho aqui na minha mão Ele está Com um grande buracão Cuidado Cuidado afastem-se daqui Afastem-se todas as viaturas Vamos embora por favor Vamos embora Ai por favor Tenham dó Ele cheira a cocó Cheira a cocó A cocó cheiras tu Só te vires que gostas Cuidado Como é tu chamas? Ai ai Peço desculpa Peço desculpa Peço desculpa Deixem-no fugir Oh Vamos por favor Estão muito belar com muito fumo Estão muito belar com muito fumo Fendete, The Gout, Rafiki, Rozoi Rozoi, Rozoi Boas a todos malucos Que por cima ao VL Como é que é? Mickey, GCS, Duarte X, Gonçalves, João Vargas, Rafa Santos, Simão, André Como é que vocês estão malucos? Está tudo bem ou não? Bora, siga para o RP É isso Volta a rir Mas eu acho que isto está descuído Não Isto está bem Eu acho que tenho um seta todo torto Que saco Eu tenho um seta todo torto Eu acho que tenho um seta todo torto Seu perfume está impregnado Nesse quarto escor Que saudade de mim Desce cheiro de cigarro! Desce álcool puro! Os IEI sempre tem muito obrigado pelos chebitos! Ó César, eu prometo promover esta semana, deixa-me ir. Não, não, tu vais me despromover. Eu promovo se tu quiser. Eu quero que tu me despromovas. Pá, patente se tu quiseres. Despromove-me. Escolha a patente então. Tu em qual? Tu? Estás a diretor. Tu estás em qual? Eu estou em qual? Estás a diretor. Estás a diretor? Estás a diretor, tu queres ir para Sargento? Ah? Sargento? Ah pois disse, ah. Disse, disse, na loja mano. Ih, que burro. Pois disse mano. Ixi. Eu não sou tão estúpido. Que anda Sérgio maluco! Obrigado pelo follow maluco. Ele até disse comigo. Tirem clip. Tirem clip então. Barbudo, tu ninguém vai. Olha, já ouvimos essa musica ontem. Eu vou cantar. Já ouvimos essa musica ontem. Farfalhas, eu quero um peru. Tu tens muito pelu. No cu. Pois é. Estás aí com o papel. Vira para mim. Vou te dar no anel. Farfalhas vai. Farfalhas vai. Dá-lhe forte. Farfalhas vai. Vai. É a tua vez. Leidinho. Vamos lá. Olha lá o... Ei. Ei. Boa tarde. E se a gente puxasse o Fausto para refém? Puxamos o Fausto e alesmamos lá. Tens de preparar então. Eu vou lhe sacar o ID. E tu alesem mais logo. Afasta o Jordan. Não, não aponte as armas. Não, não resgatem mais. Já não tenho. Agora é que não tenho mesmo. Bora, quanto quiser. Vou lhe dar. Espera. Eu não estou a ouvir. Não consigo. Calma lá, espera. Calma, espera. Anda, vai. 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 Vai derreter o cacho. Vai derreter o cacho. Vai derreter o cacho. Agora vai. Já dou. A meta. Tu grava. Vamos para baixo. Vai desce. 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 Olha. Quando eu vi o Shetta arrebentar tudo. O What da Brasileiração da Canova era. Zoom. Ta aí preguinação. Só vejo o Simão. O Guedes e o Dego. Não vejo mais ninguém maluco. Não vejo mais ninguém. Oh fuck. Olhe o Bras. Caralho. DJ Lucas Beach Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu sei Tô apagado Oh Rita